Música Cinco minutos esperei, persisti só por nós Fui além, um grande amor é o que se constrói Falo por nós, insisto em dizer que não é assim Triste foi, triste é lembrar, quase teve um fim Enfim, isso são crises, bom o tempo passa Cinco minutos o mundo, cinco minutos o nada Sempre na estrada e a mente questionando Será que vale a pena insistir em um clame? Um sonho que pensei sempre com você é óbvio A distância arranca o coração de ser psicológico É lógico, tudo na vida tem sobre esse argumento E um momento às vezes faz não jogarmos ao vento Impulso, fraqueza e ignorância própria O desejo de mostrar pra si Uma hora esgota e faz perder sim Coisas valiosas Não deixe que tudo se acabe e não vá embora Cada minuto uma chance de conhecer Se envolver, desenvolver Reconhecer O talento que se tem ou não Cada segundo é precioso Vale a pena todo esforço Se errar então começa de novo Cante, cante e siga a canção Por um sonho o destino me pôs longe de você E o vazio que machuca a alma Faz aprender que estou num jogo sim E não posso errar E as lembranças que pesa Sempre vem pra cobrar Entre escolhas, limites Aí fica difícil E de repente estamos Em outro compromisso Em pensamentos e folhas Eu deslizo a caneta Em busca do certo Ou da paciência alheia Somos nós, somos nós, somos nós Isso é fato Aquilo que for jamais vai ser apagado Rotina maluca, rodoviária vazia Onde o segundo se torna uma hora Nessa noite fria Cada minuto uma chance de conhecer Se envolver, desenvolver Reconhecer O talento que se tem ou não Cada segundo é precioso Vale a pena todo o esforço Se errar, então começa de novo Cante, cante e siga a canção Saudade guardada na mente E no peito sente Ausência, maltrato, fronteiro Para, ainda mata a gente Cada quilômetro aperta mais o coração Amor, eu já chego, me espere Tô loucão Querendo um sorriso, um beijo Um abraço, rolezinho de quebrada Na vila Cedulado Rotina que toma o tempo E faz pensar Quanto vale insistir em um sonho Quem vai falar porquê A vida vai, as vezes não sabemos O que tá bem próximo E o que nós perdemos Faz o sonho de viver melhor Ficar pra trás O erro é achar Que possa ser Tarde demais Quanta promessa Quantos sonhos É a nossa história Quanta loucura Amor e sem culpa Olha lá fora A vida inteira pra gente se amar Diante do revés Tentar recomeçar Cada minuto uma chance De conhecer Se envolver Desenvolver Reconhecer O talento O que se tem ou não Cada segundo é precioso Vale a pena todo o esforço Se errar Então começa de novo Cante, cante Siga a canção Siga a canção Siga a canção